Olá, galera do sétimo ano, tudo bem? Vamos para a nossa aula prática. Então, já que nós falamos de William Shakespeare, falamos de teatro, e já que nós não podemos fazer, nesse momento, uma peça teatral entre nós, amigos, lá do sétimo ano, vamos deixar isso para o momento em que nós estivermos juntos novamente, e dentro desse contexto que nós estamos, eu pensei numa técnica bem legal, onde vocês vão, primeiramente, relaxar, sentar numa posição relaxante, pode ser a meditação, mas vocês vão colocar uma música clássica para ouvir nesse momento. Depois que vocês relaxaram, ficaram um momento em silêncio, coloquem uma música clássica, eu sugiro Beethoven para vocês ouvirem, bem diferente do que vocês costumam escutar no dia a dia. E depois que vocês ouviram essa música de Beethoven, vocês vão expressar o que vocês sentiram, criando uma máscara, criando uma máscara, se vocês sentiram um sentimento, tiveram um sentimento de medo, vocês vão fazer uma máscara onde vocês expressam no rosto, na face da máscara, o medo. Se vocês sentiram, o medo, se vocês sentiram uma alegria muito grande com essa música, vocês vão fazer uma expressão de felicidade. Se vocês sentiram tristeza ao ouvir essa música, vocês vão fazer uma máscara expressando a tristeza. Enfim, gente, façam isso com muito carinho, ouçam de verdade essa música, eu sei que é diferente do nosso dia a dia, mas é muito bom escutar Beethoven, posso garantir para vocês, ouçam essa música, ou uma das músicas dele que vocês escolherem, que vocês gostem, e depois tratem de fazer essa máscara com muito capricho. Como é que vocês vão fazer a máscara? Podem fazer do jeito que vocês preferirem. Na costilha de vocês, vocês têm um modelo de máscara lá, que é para uma outra atividade que nós não vamos fazer. Então, vocês podem se inspirar aqui, podem utilizar o formato da máscara, mas eu gostaria que aqui dentro vocês não fizessem esse tipo de máscara, porque aqui não tem nenhuma expressão, né? E também, vocês não têm necessidade de reportar boca e olhos, porque nessa máscara que vocês vão criar, vocês vão fazer a expressão da alegria ou da tristeza com os olhos e a boca principalmente, tá, pessoal? E a sobrancelha. Então, assim, façam com bastante carinho, pesquisem caso vocês tenham alguma dúvida, pesquisem modelos de máscaras, a Projô também lá no cronograma vai colocar algumas imagens sobre os tipos de máscara e os sentimentos que elas podem expressar, tá? Então, façam com muito capricho, muita organização e beijo no coração de vocês. E aí E aí